Oi Fala galera e fala o Jinho Profissão Tudo bem, mais um vídeo galera de Pega a bandeira, caça a bandeira Não, é pega a bandeira galera Aqui no canal, se você não for escolha, se inscreva Deixa o like mesmo galera E que no final do vídeo vai ter um negócio pra você deixar o seu like. Beleza? É pra deixar mesmo, beleza? Ok. Não tem uma dura, porque sempre tem um suarinho aqui. Não tem. Não tem. Mas tudo bem. Deixa eu ver onde eu pôs minha espada, né? Minha espada, minha picadinha. Tá aqui. Vou assim mesmo, porque sempre tem Aryan aqui. Minha amadora de Aryan, uma espadinha pra nós, né? Só que hoje não tem. Eu não sei que time eu sou, né? Sou do azul. Não, eu sou do... Ok, tem um azul aqui, vou matar ele. Ele tá pobrinho, nossa. Ai, que merda. Quase caímos. Ok. Vou tentar pegar ele, com certeza vai ser complicado, né? Merda. Tem puta merda. Ferrou muito, ferrou muito, ferrou muito. Deixa eu meitar aqui, deixa eu meitar aqui, deixa eu meitar aqui, deixa eu meitar aqui, deixa eu meitar. Ai, time. Ai, ferrou. Nossa, ferrou muito. Nossa, galera. Quase morrendo. Mais ou menos, quase, né, galera. Mas tudo bem, galera. Vamos vir aqui, se tomar cuidado com os caras, né? Que sempre tá à vista aqui. Tomar muito cuidado mesmo, beleza? Ok. Eu tô com muito pouco coração. Então, tá ficando um shift, mais ou menos isso. Um shift. Me protegendo, né, galera? Se não, se eu me ferrar, eu não. Eu posso me ferrar aqui muito, muito mesmo. Me ferrar muito aqui. Né? Vamos recuperar o coração, né? Um pouco. Vamos matar os negros. Vamos matar esse nego aqui, ó. Eu acho que vai ser muito fácil matar esse nego. Vai ser muito fácil mesmo. Ah, mano. O cara de trás me matou. Ok, galera. Ok. Galera, vamos aumentar inscrito aí. Vamos chegar a ser inscrito aí no canal, beleza? E cada vez aumentando, cada vez mais, beleza? Porque a gente aumentou muito, galera. Só que, adivinha o que que era? Era hack, entendeu, galera? Então, eu não gosto de hack no meu canal. Então, galera, quero que aumente mesmo de inscrito. Normal, inscrito mesmo, beleza? Então, sério, galera. Deixa o like nesse vídeo que tá épico. Tá épico mesmo, galera. Deixa o like nesse vídeo que tá épico, beleza? Tá épico esse vídeo. Tá muito épico. Ai, ferrou, mano. Se eu cair aqui, ferrou, né? Ok. Ok. Galera, rápido aqui, falando que tá... Galera, não... Nossa, não assiste até o final esse vídeo, galera. Que tá épico. Eu falo que tá épico. Que tá épico mesmo. Quando eu falo que tá épico, tá... Meu Deus do céu. Não vou nem acreditar, galera. Tá muito épico. Meu Deus. Oh, meu Deus. Calma aí, galera. Eu vou tirar um negócio que eu não gosto aqui. Ok. Ok. Nossa, mano. Nossa, ferrou. Olha o nego aqui, mano. Nossa, mano. Ferrou. Ferrou muito. Nossa, morri, galera. Deixa eu ver se eu tô com espada na mão. Tô. Aqui. Com espada na mão. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ok. 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 Esse é do azul. Não tenho certeza que é do azul. Vou matar esse bosta. Vou matar. Vou matar esse bosta. Vamos lá. Vou matar esse bosta, galera. Vou matar esse bosta. Aí, matamos. Derrubamos. Agora eu vou tirar isso daqui. Que eu não vejo uma espada. Se eu tô com espada. O que eu vou precisar? Cara... Olha o nego sacado aqui. Vamos tentar ir na ilha deles, galera. Que tá muito fácil ir na ilha deles aqui, ó. Porque tem um nego que tá com muito item bom. Nossa, mano. Nossa, muito bom. Nossa, meu Deus. Derrubamos um forte. Um forte pra caramba. O cara é forte, mano. O cara aqui. O cara neguinho aqui. Vamos matar ele, galera. Dá pra matar? Dá tranquilo pra matar. E se a gente não alcançar ele, né? Mano, que raquinha de alta. Que raquinha safada. Vamos tentar matar ele. Vamos tentar matar ele, galera. Vamos tentar matar ele. E vai me focar, tenho certeza. Matou. Matou. Nossa. Eu não consegui pegar os itens dele. Porque tem nego que gosta, né? De pegar os itens dos outros. Tem nego que gosta. Tem nego que gosta. Oi, fião. O que foi? Eu vou morrer pra ele, tenho certeza, né? Tudo bem. Morrer pra ele, tenho certeza. Então fica quietinho aí. Mano, tem peladinho. Que quer se achar, galera. Então, galera. Vamos pra outra partida. Então, eu já volto. Bem, galera. Voltamos. Tamo em um outro mapa aqui. Que tem mapa novo aqui, galera. Esse é um dos mapas. Aquele lá era mapa novo. Esse também é, galera. É de gelo. Esse de gelo. Não. Eu não lembro onde pega. Ah, lembro. Ok. Ó. Pode vir foalho aqui, ó. Foalho um arco aqui, ó. Ó. Não. Foalho eu não vejo, galera. Porque os caras pegam. Vou tentar pegar aqui, ó. Capacete. Só falta a bota pra ele ficar, ó. Ó. Isso que eu falo, ó. Tem baú agora. Tem baú com item, né? Item. Ó, vamos pegar aqui o... A gente tem flecha? Não. Não temos flecha. Ok. Pegamos o arco. Tamo foalho. Já, galera. Agora vamos ver se tem flecha, né, galera. A única coisa que eu preciso pra eu ficar zicão é flecha. Porque aqui, irmão. Comida aqui. Porque eu ia pegar aquela flecha. Safado pegou. Mas não tem mais flecha, não. Não tem mais flecha. Vamos ficar assim mesmo, galera. Tamo. Tamo bem. Sumando o time azul, galera. Beleza? Sumando o time azul. Última partida aqui. Eu sei, galera, que não dá pra trazer muitas partidas, galera. Porque a partida é grande, entendeu? Deixa eu jogar algumas coisas fora isso aqui. Porque eu não vou precisar de jeito nenhum. Que é a pá. Isso daqui. Mano, passa um cara... Nossa, filho da mãe. Que susto. Ok. Vamos ir. Nossa. O time lá no vermelho tá tudo fora, galera. Tá tudo fora. Ferrou. Ferrou. Ferrou, time. Ajuda aí, time. Ajuda aí, time. Ajuda aí, time. Sério, galera. Mano, dá um medo caramba aqui. Dá um medo caramba. Não tem se o meu time morrer, né? Aí eu não... Não vai ferrar com... Vou tentar subir aqui, quietinho. Ficar quietinho aqui, mano. Tentar fazer uma estratégia que eu nunca fiz na minha... Nunca fiz na minha vida, né, galera? Nunca fiz na minha vida essa estratégia. Vamos tentar... Ok. O cara tem arco? Não. O cara não tem arco. Tem time deles que tem arco? Não, não tem. Ah, o cara tem arco. O cara tem arco. Ferrou. A gente tem que tomar muito cuidado, galera. Vamos arriscar, galera. Vamos arriscar. Vamos tentar, né? Com certeza a gente não vai conseguir, galera. Vamos tentar correr aqui, máximo. Vamos tentar correr. Vamos tentar correr. Ai, caí. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Calma aí. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa eu deixar o seu like aí, beleza? Se você não fez o seu like aí, beleza? Não se inscreva no canal aí. Clica aí no... Pra se inscrever no canal. E embaixo aí, na descrição, pra deixar o seu like. Aperte o gostei, beleza? Então, já deixa o seu like aí. Então, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho